Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero mostrar aqui esta pia que é inox, né, inox W, que em marmo foi 670, então está a 2 metros, 2 metros e 20, aí ele pega o filtro, né, aqui no meio vai pegar a tomada aqui, botei a tomada, o liquidificador, e ali vai pegar o microondra que eu vou instalar, e aqui ficou o armário, né, botido na parede, e a geladeira, e a cozinha. Então, quer dizer, esta pia aqui eu mandei o pedreiro instalar, ele instalou perfeitamente, agora eu vou instalar as conexões do, onde vai ficar a torneira. Então a torneira é esta aqui, que foi 180 reais, ela é tubo flexível, entendeu, de primeira linha, bom, mas você vai se arrepender não, entendeu. Então eu vou botar ela aqui, entendeu, e aqui por baixo dela, vou botar isso aqui, ó, que vai conectar aqui, entendeu, aos caras, e nesse outro lado aqui, vai pegar esse joelho aqui, ó, vai virar ao contrário, pode botar um pedaço de cano aqui, esse cano normal de meia, né, e vou enfiar aqui, ó, tá vendo, o pedreiro fez dos buracos, dos buracos ali, e agora estou abrindo mais para o cano de 50, o joelho, né, de 50, que é esse aqui, está lá, que botei, é, entendeu, e o cifrão vai entrar aqui, o cifrão, vai entrar ali o cifrão, esse aqui que eu falei vai ser instalado assim, dessa maneira, entendeu. para essa, isso aqui entrar, um pedaço de cano, então, vai estar instalado aí, e esse aqui é a válvula que eu comprei de primeira linha, e, ó, tramutina, tá vendo, tramutina, uma válvula de primeira linha, por 30 reais, tá vendo, ela pega aqui, eu boto ela aqui, eu boto ela aqui assim, entendeu, e aqui está o cifrão, tá o cifrão, né, vou tirar ela aqui rapidinho, Ah, meu filho, sai, ó, aqui, ó, comprei cromada, para ficar bem bonito, entendeu, foi 18 reais, 18 reais, então, isso aqui, ó, isso aqui, vai pegar aqui, ó, isso aqui, vai pegar aqui, ó, ali, ó, ali, entendeu, e esse aqui, vai pegar aqui, embaixo, tá entendendo, foi isso aqui, ó, 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 que eu tô com a mão só, ó, filmando, sabe, ó, aí, fica complicado, ó, aqui, ó, Vim encaixar aqui rapidinho Ó, encaixar aqui Entendeu agora? Aí bota por baixo Que já fica assim Entendeu? Vai ficar assim Encaixando ali, ó E bota aqui, ó Entendeu? E na vaga Você vai conectar Já ficou correto, né? Só isso Simples, simples A instalação, viu? Simples, simples Depois eu vou começar A montar ele aqui Certo? No segundo vídeo aí Quem gostou Dê um like aí É dando que se recebe E perdão que se perdoaram